Olá a todos! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o treinador professor Claudio, sou aqui de Brusque, Santa Catarina, sou licenciado em Educação Física, sou bacharelado em Educação Física, sou pós-graduado em Nutrição e especialista em Dietética Clínica. Também sou professor, como muitos de vocês. O que eu quero falar aqui, uma coisa que eu estou notando há algum tempo já, como eu, como você, vocês devem participar de muitos grupos em WhatsApp, Facebook, redes sociais, professores, e eu vejo que geralmente sempre tem algum professor ou outro que em certos grupos quer imputar ao outro professor a sua ideologia política, o seu partido. Nós estamos vivendo um momento de separação de classes, um é A, o outro é B, e ninguém dá o braço a torcer e isso não é legal. Não é legal um professor em grupos de professores querer explanar a sua ideologia política. Cada um tem sua ideologia política. Às vezes professores mais velhos que vem de uma outra geração, é muito comum ter uma ideologia política e como é muito comum professores mais novos serem de uma outra ideologia e todos devem se respeitar. O maior partido político do professor é o próprio professor. é defender a sua classe, é defender o aumento que lhe é devido, os seus direitos e não ficar um contra o outro, como eu estou vendo nas redes sociais. Cada professor vai ter sua ideologia. Alguns gostam, por exemplo, do Paulo Freire, outros professores já não gostam, já falam isso e aquilo e falam aquele textão nas redes sociais, mas eu acho que todo, vou repetir aqui, todo professor deve respeitar a ideologia em particular do outro professor. Quem é A não vai ser B e quem é B não vai ser A. Ninguém vai mudar. Mas o que todos devem mudar é a forma de respeitar a opinião do seu próximo, em especial da classe dos professores. Tem muita gente que está lutando aí pela classe. Então eu não acho legal a classe ficar dividida por causa de ideologia partidária, ideologia política. Todos devem se respeitar, todos. É natural que cada um tenha a sua ideologia e não fique com raiva porque o Beltrano é A e o Beltrano é B. Ou o Beltrano é de direita e o Ciclano é de esquerda. Respeite, as pessoas não vão mudar. As pessoas apenas explanem a sua opinião e respeite a do próximo. Mas o seu maior partido político, a sua maior ideologia política, você que é professor, é um partido que defende os próprios professores. A sua maior ideologia política é defender a classe dos professores. Unicamente e só que quem vai ser ganhando é o seu semelhante, o seu amigo, o seu colega de trabalho e os próprios professores. E você também. Lute pela classe dos professores. É isso aí. Um abração a todos vocês. Muito obrigado. Fique com Deus. E até uma próxima. Fique com Deus.